Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com um resumo semanal de 28 de junho a 2 de julho de 2021 da novela Coração Indomável. Se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Segunda-feira, 28 de junho. Maria Cruz diz a Tobias que tem um pai e alguém que a proteja. A moça diz ao mordomo que não está sozinha no mundo. Ela chora. Teobaldo está cuidando das rosas. Um trabalhador do cassino, chamado Tony, diz a ele que se cuide da senhorita Raíssa e que ela está empenhada em afastar Araceli dele. Maria Cruz diz a Tobias que algum dia vai enfrentar os desgraçados que tanto mal a fizeram. Maria Cruz diz que odeia todos. Tobias diz que não poderão revelar a verdade a Alessandro e vão ter que esperar ele se recuperar. Maria Cruz diz que vai cuidar de seu pai. Tobias diz que Alessandro tem uma foto da mãe de Maria Cruz. Maria Cruz pergunta se é igual a que ela tem ali. Tobias e Maria Cruz chegam no quarto de Alessandro e vê que a foto é igual a que tem. O trabalhador do cassino diz a Teobaldo que só quer o prevenir e tem uns pilotos que vai ao cassino e um deles é interessado em Araceli. Teobaldo vai até o escritório de Carola. Maria Cruz se emociona e diz que por fim tem seu pai. Ela diz que está emocionada e não sabe o que irá fazer. Carola diz a Teobaldo que vai despedir Araceli. Teobaldo diz para Carola dizer que supostamente o inspetor fez uma reclamação por Carola a ter contratado por ser jovem. Carola diz que irá despedi-la. Tobias diz que sem dúvida Maria Cruz é outra pessoa e que se converteu em uma dama. Maria Cruz diz que nem pode explicar a sua transformação. Maria Cruz diz a Tobias que os que destruíram a converteram seu coração em um coração indomável. Maria Cruz diz que vai destruir os arvais. Maria Cruz diz a Mudinha que está feliz e tudo vai mudar para elas e que Alessandro sempre vai as protegê-la. E Alessandro é seu pai. Maria Cruz abraça a Mudinha e diz que sempre estarão juntas. Maria Cruz diz que o homem que machucou Mudinha vai pagar caro. Araceli vai até Carola. Carola diz a ela que essa noite será a última noite dela que ela trabalha no cassino. Maria Cruz dá ordem a Justa sobre a alimentação de seu pai. Depois que Maria Cruz sai, Justa diz a Tobias que a senhora está muito uma dona. Tobias diz que ela saberá em breve o motivo dela estar assim. Araceli chora e pergunta por que de sua demissão. Carola diz que ela é muito jovem e que o inspetor diz que ela tinha que ter no máximo mais de 21 anos. Carola pede compreensão e diz que se algum policial vê ela ali, poderia dar uma multa. Araceli diz que estava contente com o trabalho. Araceli diz que teu baldo não é nada seu e que um dia pode se cansar dela e a botar na rua. Araceli se levanta e diz que está muito triste. Ela sai. Maria Cruz está andando na rua. Ela entra em uma loja. Araceli diz a Raíssa que foi demitida por Carola e que o inspetor ordenou. Raíssa diz que isso é mentira. Maria Cruz sai com suas compras. Ela pega um macaquinho de pelúcia. Maria Cruz vê Otávio. Raíssa diz a Araceli que foi teu baldo que pediu para demitirem. Maria Cruz está saindo. Otávio diz para ela esperar e que ela o lembra alguém. Araceli fica chocada e diz a Raíssa que não entende. Raíssa diz que teu baldo não quer que Araceli tenha namorados. Raíssa revela que teu baldo está apaixonado por Araceli. Otávio diz que a moça é igual a uma pessoa que ele conhece. Otávio pergunta o nome dela. Maria Cruz diz que é Maria Alessandra. Otávio diz que pensou que ela se chamasse Maricruz. A Araceli diz que isso não pode ser verdade. Raíssa diz a ela que teu baldo se apaixonou por ela e por isso a protege. Raíssa diz que teu baldo quer que Araceli seja dele. Raíssa sai. Araceli se lembra quando conversou com teu baldo. Maria diz a Otávio que esse é o seu nome. Otávio diz que Maricruz é uma pessoa humilde e ignorante, mas muito linda e inocente. Maria Cruz pede licença e sai. Otávio em pensamento diz que é impossível que seja Maricruz. Se parece, mas é muito distinta. Tenho um pressentimento que meu irmão Miguel está mentindo a respeito de Maria Cruz. Maria Cruz lá na frente diz. Como pude me conter? Como não saltei no pescoço dele? Como não arranquei os olhos dele? Como pude amá-lo tanto? A moça se lembra quando Otávio a fez feliz no povoado e disse sobre ela. Maria Cruz diz. Hipócrita. Não cabem seus pensamentos que uma mulher educada e distinta pode ser a Maricruz. Ah, Otávio Narvaez. Não cruze no meu caminho, porque eu vou te destruir. Maricruz chega até a casa de Alessandro e diz a Mudinha que comprou um presentinho para ela. A moça entrega para Mudinha e Mudinha fica feliz. Maricruz diz a Mudinha que o viu. A moça diz que vai chegar o momento de destruir todos. Maricruz diz que é nenhuma lágrima mais por eles e que agora é Maria Alessandra Mendonça e está totalmente mudada. Maricruz vê Alessandro e pergunta como ele se sente. Ele diz que igual. Maricruz diz que fez umas compras. Ela dá um presente a ele. É uma gravata. Alessandro se emociona e Maricruz o abraça. No cassino, Raíssa diz sozinha que Araceli é boa no trabalho e não pode a perder. Raíssa diz a Araceli que tem um plano. Maricruz diz a Alessandro que daria um tiro no peito do pai de sua filha. A moça diz que tem suas razões e são muito válidas. Raíssa diz a Araceli que vai ajudá-la. Alessandro diz que foi incrível como Maricruz aprendeu tão rápido e já é outra. Maricruz diz que sou outro e seu Alessandro nasceu dentro de mim outro ser indomável. Alessandro diz a ela que o rancor faz muito mal. Maricruz diz para ele não dizer isso e que ela é seu pai que tanto precisava. Maricruz o abraça. Já de noite, Araceli está no trabalho. Teobaldo chega em casa e não encontrará a série. Ele diz que hoje é a última noite do trabalho dela, mas que isso é pelo bem dela. Teobaldo despeja seu dinheiro em uma mesa. Maricruz vê que já está de madrugada. Alessandro sente uma dor forte. Maricruz se lembra quando Otávio disse a ela que Maricruz é uma pessoa humilde e ignorante, mas que muito linda e terna. Maricruz diz que por isso Otávio fez isso com ela. A moça diz que o amava. Ela diz que nunca vai perdoá-lo. Otávio se lembra de Maricruz e de Maria Alessandra. Tobias encontra Alessandro mal e diz que vai chamar o médico. Tobias coloca o aparelho de oxigênio em Alessandro. Teobaldo vê a Araceli e pergunta o que ela tem. Araceli diz que nada. Teobaldo diz que Carol contou tudo. Araceli diz que já tem 20 anos e que ele está no trabalho. Ela diz que vai procurar por outro. Tobias diz a Maricruz que parece que Alessandro sofreu outro ataque do coração. Maricruz diz que Alessandro não pode partir antes de saber que a filha dele está ali. Teobaldo diz a Araceli que só quer o bem dela. Araceli diz que sabe que foi por causa dele que a demitiram do cassino. Maricruz observa Alessandro. Alessandro diz que é hora de partir. Maricruz o abraça e diz em pensamento para seu pai não a deixar. Araceli pergunta a Teobaldo por que fez isso. Teobaldo diz que ela está mentindo. Araceli diz que é maior de idade e pode trabalhar onde quiser para ganhar seu dinheiro. Tobias dá um remédio a Alessandro. Alessandro começa a falar e Maricruz diz a ele para descansar. Tobias sem pensamento diz. Não posso dizer a verdade neste momento. Teobaldo bateu o quarto de raiz. O médico diz que isso que deu ajudará Alessandro a dormir. O médico diz que Alessandro parece estar preocupado com algo. Tobias diz que são os negócios. E também da filha que ele tanto procura. O médico diz que Alessandro terá que esquecer um pouco disso. Tobias diz que Alessandro está tendo uns problemas piores no cassino. O médico sai. Maricruz pergunta a Tobias sobre o cassino. Teobaldo diz a Raíssa que pediu a demissão de Araceli para afastá-la da má influência de Raíssa. Teobaldo começa a falar das qualidades de Araceli. Teobaldo fala mal de Raíssa. Ela quase o esbofeteia. Tobias diz a Maricruz que Alessandro tem muita confiança em sua sócia. Maricruz diz que quer ir ao cassino e tem que defender o seu pai. Raíssa diz a Teobaldo que ele não irá ter Araceli. Raíssa diz a ele que ele gosta de Araceli. De manhã, Maricruz vê Alessandro. Ele diz que está melhor. Maricruz diz que quer ajudá-lo. Eduardo diz ao Otávio que tem interesse em Araceli. Alessandro diz que Maricruz não sabe nada de cassino. A moça diz que em dois dias aprende. Tobias chega até o quarto e Tobias diz que está de acordo com Maricruz. Alessandro diz que acredita que ela seja capaz. Maricruz vai até o aeroporto com sua mala. Otávio está com Eduardo. Ele vê a Maricruz chegando e diz a Eduardo. Olha ali a outra Maricruz. Otávio sorri e diz a Eduardo que ela se parece muito com Maricruz. Maricruz vê Otávio. Otávio a chama. Otávio diz a Eduardo que o nome dela é Maria Alessandra. Otávio e Eduardo já chegaram à Ilha Dourada. Eles colocam as malas num carro e saem. Maricruz já está chegando até a Ilha Dourada. A moça chega com um táxi e observa. Ela agradece. Depois vai em direção a um barco. Ela diz até o Baldo que está procurando Carola Canseco. Eduardo liga para Raíssa e diz que está na Ilha Dourada. E Otávio também veio com ele. Eles combinam pelo telefone de se verem. E Eduardo pergunta a Geracele. Raíssa diz que vão conversar sobre isso. Teobado diz a Maricruz que Carola está dormindo. Maricruz diz que acabou de chegar e não conhece ninguém. Teobado pergunta quantos dias ela pensa em ficar ali. Ela diz que dois ou três. Teobado chama ela para ir à sua casa. Maricruz vai com ele. Terça-feira, 29 de junho. Raíssa diz a si mesma que a sorte está do seu lado. E que irá convencer a Araceli. Teobado conversa pelo telefone. Pois ele está procurando um lugar para a moça que chegou em sua casa se hospedar. Ele pergunta como ela se chama. Tobias diz a Alessandro que o dinheiro é o pior inimigo do ser humano. Maricruz diz que seu sobrenome é Mendonça. Teobado diz a ela que agora ela tem onde se hospedar. Eduardo e Otávio visitam Raíssa. Raíssa oferece bebida a eles. Depois diz a Eduardo que o monstrinho tirou a Araceli do cassino. Maricruz diz a Teobado que o cassino deve estar indo mal. Teobado diz que está melhor do que nunca. Raíssa diz a Eduardo que Teobado foi ali e a ameaçou. A moça diz que Teobado quer a Araceli e que não vai deixar ela ficar com ninguém. Eduardo diz que isso é o que verão. O moço diz que vai falar com Araceli. Maricruz diz a Teobado que então está mal informada. Teobado diz que estão indo super bem. Maricruz diz que foi procurar trabalho no cassino. Teobado se surpreende. A moça diz que veio por recomendação de Alessandro Mendonça. Raíssa diz a Eduardo que infelizmente ele não poderá falar com Araceli, pois Teobado que atendeu. Eduardo pede que Raíssa ligue de novo. Araceli conversa com Maria Alessandra. Araceli diz que trabalhava no cassino e teve que deixar. Ela diz que o trabalho era bom, mas que Teobado não a deixou trabalhar ali. Eduardo diz que sim e vai ao cassino esta noite. Raíssa diz a Otávio que sempre pode passar um tempo bom no cassino com as mulheres. Eduardo e Otávio diz que estarão no cassino. Teobado consegue um táxi. Ele chama Maria Alessandra. A moça sai. Já de noite, ela já está no cassino. Maricruz diz a um rapaz que procura por Carola. O rapaz a leva. Tony diz a Raíssa que aquela moça estará procurando por Carola. Raíssa diz que irá levá-la. Maricruz diz que é importante o que vai falar com Carola. Teobado diz que achava aquela moça uma decente. O moço diz a Araceli que acha Maria Alessandra igual Raíssa que quer o dinheiro fácil. Raíssa diz a Carola que uma mulher a procura. Raíssa chama Maria Alessandra. Raíssa leva Maria Alessandra. Maricruz diz a Carola que a Alessandra mandou pelo e-mail uma mensagem. Teobado pensa em Maria Alessandra e diz pensando que a moça o impressionou, mas que ele jamais será uma mulher assim. O rapaz diz que vai realizar seus projetos. Teobado diz a Araceli que será bom para ela sempre. Otávio e Eduardo já estão no cassino. Os dois conversam. Otávio diz que está arrependido de ter se casado com Maricruz. Maricruz diz a Carola que ficou sabendo que o cassino não vai muito bem. Carola fala sobre um ladrão. Maricruz diz que o seu Alessandro está tendo muita liquidação do cassino. Carola acompanha Maria Alessandra para mostrar como funciona tudo no cassino. O ladrão do cassino chega até um quarto com uma lanterna. Maricruz chega com Carola até o salão principal. O ladrão rouba joias e deixa uma carta dentro de um baú. Tony diz a Raíssa que Carola nunca esteve com uma mulher desse jeito. Raíssa diz que deve que essa mulher pode ser muito rica, o que convém a Carola. Carola apresenta a Maria Alessandra a Raíssa e diz que ela foi recomendada por Alessandro. Raíssa pergunta se foi por causa daquela senhorita que Alessandro não quis se casar com ela. Otávio diz a Eduardo que ali está a mulher que se parece com Maricruz. Carola diz a Raíssa que a senhorita tem o mesmo sobrenome de Alessandro. Raíssa diz que entre eles deve existir um parentesco. Maricruz diz que espera que elas sejam amigas. Maricruz diz que elas são amáveis. Raíssa mostra os amigos pilotos a Maria Alessandra. O investigador chega até a casa de Alessandro e diz a Tobias que traz boas notícias da filha de seu Alessandro. Maricruz em pensamento diz. Meu Deus, por que nós ficamos perto cada momento? Maricruz sai com Carola para ver o cassino. Otávio pergunta a Raíssa quem é aquela mulher. A moça diz que é uma aventureira. O investigador avisa a Tobias que a menina está vivendo na capital com sua irmã muda. Tobias pede ao investigador que não diga nada a Alessandro. Alessandro chega e pergunta se ele tem alguma notícia de sua filha. Maricruz diz a Carola que tem que manter o cassino sempre movimentado para sempre conseguir lucrar. Maricruz diz que não sabe de nada dali, mas pode aprender. Carola diz que vai voltar onde estava. A senhora sai. Maricruz diz que está aqui. Otávio está aqui. Ela diz que o odeia. O investigador não diz nada a Alessandro, pois ele está mal de saúde. Raíssa diz a Otávio que nela ele tem uma amiga sincera. Raíssa diz que está sozinha no mundo. Otávio diz que às vezes é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Raíssa diz que ele não é nenhuma má companhia para ela. Tony avisa a Raíssa que Carola a está procurando. Raíssa sai. Otávio pensa na mulher que viu no cassino. Ele diz a Eduardo se ele não viu aquela moça que se parece com Maricruz. Eduardo diz que não a viu. Otávio sai à procura da moça. Ele encontra ela. Tobias diz ao investigador que Alessandro está mal de saúde e isso podia causar uma emoção muito forte. Tobias diz que a filha de Alessandro já apareceu ali, mas não podem dizer a verdade. Maricruz diz que a roleta a deixou fascinada. Otávio começa a jogar e apostar e diz que é por ela. Maricruz pensa que fará ele perder. A roleta roda. Carola diz à Raíssa que essa mulher é uma espiã de Alessandro e que elas têm que ficar espertas. Carola pede à Raíssa que seja amiga dela e que a vigie. Otávio acaba perdendo. Otávio diz a Maria e Alessandra que vai arriscar mais. A roleta roda e Otávio perde novamente. Alessandro diz a Tobias que sente falta de Maricruz. Alessandro diz que Maricruz mudou totalmente. Alessandro diz que o dia que sua filha aparecer, ele estará ali para recebê-la. Otávio desiste de jogar. Maricruz diz que ele parece ser um viciado. Otávio diz que fez por ela. Otávio diz que vai ficar perto dela porque ela o chama a atenção. O moço diz que até ela o convencer que é Maricruz. Maricruz diz a ele que se chama Maria Alessandra. Maricruz diz que para ela ele é desconhecido. Carola diz à Raíssa que essa mulher é bonita e que Tônia disse que a moça está com o piloto. Maricruz se despede de Otávio e sai. Otávio diz a Eduardo que perdeu na roleta. Otávio diz que ele e Eduardo são homens estúpidos e que quando uma mulher o chama muito a atenção e os domina facilmente, eles ficam desse jeito. Otávio diz que aquela mulher é fascinante. Maricruz diz a Carola que foi bom no cassino e aprendeu bastante. Maricruz diz que vai ficar ali por dois ou mais dias. Teobaldo passa perto de Otávio e Eduardo. Eduardo diz a Otávio que tem que falar com Araceli. Otávio vê Maricruz com Tônia. Araceli recebe a visita de Eduardo. Araceli diz que Teobaldo vai voltar e que pode vê-lo. Maricruz diz que ironia. O homem que foi tão cruel comigo esteve ao meu lado um bom tempo, dependente da minha vontade. Como eu o detesto. Otávio pensa nas palavras de Eduardo. Araceli diz a Eduardo que Teobaldo a proibiu de sair de casa. Eduardo diz a ela que ela não é prisioneira dele. Eduardo diz que vai ir embora, mas que volta no próximo domingo. Eles combinam de se verem. Maricruz diz que não acusta o trabalho, já que amou Otávio tanto, e se sente atraída por ele. Maricruz diz que acabaria com ele, do mesmo jeito que o ama. Raiza se olha no espelho, ela abre a gaveta de suas roupas e vê que roubaram todas suas joias. Raiza liga para Carola e avisa que roubaram suas joias e que deixaram uma carta. Carola visita Teobaldo e diz que roubaram Raiza. Eduardo diz a Otávio que esteve sim com Araceli e que vai ver ela no próximo domingo. Os dois pilotos saem. Maricruz está escrevendo no notebook. Alessandro lhe a mensagem que ela mandou a ele por e-mail, que diz que o cassino está bem. Carola diz a Raiza para ter paciência. Carola diz que chegou à Ilha Dourada, um imicarinho. Carola diz a Raiza que as mulheres como ela o fascinam. Alessandro diz que Maricruz é uma jovem. O senhor diz que vai vender a parte do seu cassino a Carola. Tobias diz ao moço para esperar Maricruz investigar mais. Carola diz a senhora Mendonça e Raiza para o tratarem com respeito. O Emir passa e observa Maricruz. Teobaldo pede a Araceli que não abra a porta para ninguém. O senhor sai. Carola reclama com Maricruz por não ter dito nada ao Emir e não ter feito uma reverência. Carola sai dali brava. Carola vai até o Emir. Ele pergunta quem é aquela dama que negou o saudar. Ele diz que quer conhecê-la. Raiza diz a Maricruz que ela é muito ousada ao não ter feito nenhuma reverência ao Emir Carim. Carola diz a Maricruz que o Emir quer conhecê-la. Araceli se arruma e sai. Maricruz diz que neste momento não tem desejo de se apresentar com ele. Carola diz que se trata de um dos homens mais ricos do mundo. Maricruz diz que está ali representando Alessandro e que é como dona. Carola diz que a única dona dali é ela. Carola chama Maricruz de estúpida. E Carola sai. E diz ao Emir que a dama não quer se apresentar a ele. Raiza chama Maricruz de estúpida. Pois ela podia ser rica. Carola diz que irá convencê-la. Carola diz a Raiza que o Emir está interessado na mendonça. E que ela tem beleza e juventude. Carola diz a Raiza que ela tem que convencer Maria Alessandra. Maria Alessandra escreve uma mensagem a Alessandro. E diz que a sócia dele é corrupta. E irá defender os interesses deles com inhas e dentes. Ela diz que graças a ele agora é forte. Quarta-feira, 30 de junho. Araceli se encontra com Eduardo na praia. Ele diz que estava apaixonado por ela. Depois conta que se alegra nela ter deixado o cassino. Pois ninguém mais vai gostar dela. Eduardo pergunta por que Teobaldo é tão generoso com ela. Araceli diz que é porque ele é bom e a protege. A moça diz que lá na casa dele faz a comida e a limpeza. Eduardo pergunta a Araceli se ela quer ter uma relação. Araceli diz que é conservadora. E diz que se tiver um namorado é para se casar. Maricruz se encontra com Otávio. E diz a ele que parece estar condenada a encontrá-lo sempre. Otávio diz que eles estão em uma ilha pequena. E hospedados no mesmo hotel. Teobaldo está cuidando das rosas. Maricruz chega até lá. E diz a ele que ele cultiva belas flores. Teobaldo diz que não tanto quanto a flor que está na sua frente. Maricruz agradece e pergunta a ele sobre Carola Canseco. Eduardo diz ao Otávio que depois de tanto pedir, Araceli aceitou ser sua namorada. Teobaldo diz a Maria Alessandra que vai dar uma sugestão. Teobaldo diz a Maria Alessandra para não acreditar nas palavras de Carola e Raíza. Teobaldo dá uma flor a Maria Alessandra. Ela agradece. Maricruz diz a Carola que vão esclarecer as coisas. Otávio diz a Eduardo que esta mulher tem uma atitude chocante e soberba. Carola diz a Maricruz que a atitude dela foi inconveniente com o Emir. Maricruz diz a Carola que não deve nada e que não é empregada dela e sim de Alessandro Mendonça. A moça diz que fará o que for para o bem do cassino. Emir Karim está na sua casa com o Mohamed. Karim diz que isso deve ser a tática da moça e ele diz que mulher não cairia nos braços do Karim. Carola diz que Maria Alessandra sente-se segura de si. Carola pede a verdade a ela. Maria Alessandra diz que ela saberá no seu devido tempo. Maricruz diz sozinha que ironias tem a vida. A infeliz Maricruz Olivares, a selvagem, recebendo flores de um Emir árabe. A moça tira as flores do Emir Dali e olha a rosa que Teobaldo a deu. Depois, ela diz pelo telefone para a recepção para não aceitarem nada que venha para ela. Depois, Maricruz diz que Otávio Narvaez a enganou e foi um canalha. Maricruz diz, você não imagina como vai pagar. Carola diz a Teobaldo que vai ao México e vai deixar ele encarregado do cassino. Maricruz diz a Raíza que conhece Alessandro desde pouco tempo. Raíza deseja felicidades. Raíza e Maricruz vão até o Emir. O Emir pede a Maricruz que a acompanhe. Maricruz pede o braço dele. Ele diz que as mulheres em sua terra não costumam pegar nos braços e se seguir. Maricruz diz que se ele não der o braço, não o acompanha, pois ela não segue nenhum homem. Carola diz a Alessandro que esse ladrão que anda roubando o cassino já deixou de roubar os clientes do cassino. Carola avisa que roubaram joias de Raíza. Maricruz consegue conversar o Emir. Os dois saem de braços dados. Carola diz a Alessandro que Raíza vai se repor. A senhora pergunta o que há entre Alessandro e a menina que ele mandou. Maricruz pergunta ao Emir o que queria falar com ela. Ele diz que quer que ela o acompanhe sempre. A moça diz que é a dona de si mesma. E que se ele quiser sua companhia tem que vir ao cassino. O Emir entrega um anel a ela e diz que nem por isso. Ela diz que não e joga o anel no chão. Alessandro diz a Carola que essa moça não é nada do que ela pensa e não é sua amante. Carola diz que chegou o Emir no cassino. Mas Maricruz não deu a ele as reverências. Alessandro ri. A Arim diz a Maricruz para tomar cuidado com ele. A moça pergunta se ele pensa em castigar ela como na terra dele. Depois ela sai. Carola pergunta a Alessandro se ele ainda confia nela. Araceli diz que conheceu um rapaz. Alessandro diz a Carola que sempre teve confiança nela. Teobaldo fica surpreso e pergunta quem é esse homem. Araceli diz que é um piloto. Teobaldo diz que ela não sabe de nada dele. Se ele é casado, se tem filhos. Araceli diz que não sabe de nada mesmo. Teobaldo proíbe Araceli de ver o piloto. Maricruz diz que ele estava querendo comprá-la. E ela não está à venda. Raiza diz que ela está agindo de uma maneira muito irracional. Alessandro já contou a história da moça, a Carola. Carola pergunta a Alessandro se ele pensou em vender a parte do cassino dele a ela. Antes de entrar na arvaz, Miguel diz a Lúcia que parece estranho não ter novidade de Otávio. Lúcia diz que Otávio deve estar trabalhando de piloto. A cobra, Lúcia, diz que já conversou com Otávio. E que ele deve ter acreditado em tudo dela. Miguel diz que não se sente tranquilo em continuar enganando Otávio. Maricruz recebe a visita do Emir. Tobias diz a Alessandro que o que ele fez foi muito bem. Maricruz tenta fechar a porta, mas Karim diz que quer falar com ela. Ele diz que passou a noite inteira sonhando com a bonita imagem dela. Ele a convida para um passeio. Maricruz diz que não costuma passear com personagens de tanta importância. Karim diz para ela aceitar ir com ele. Ela diz que iria com uma condição de levar uma companhia. Alessandro diz que Maricruz mandou mensagem falando que o cassino ganha cada vez mais. E que Carola é corrupta. Maricruz diz que quer ir acompanhada por um empregado. Karim aceita a condição. Eles combinam o horário. Otávio chega no apartamento. Otávio pensa na Maria Alessandra e diz que é tão distinta. A Maricruz e tão igual ao mesmo tempo. Maricruz está sozinha. E diz. A sorte te ronda. Aqui eu estou na fronteira do sucesso. Maricruz pede a Teobaldo que a acompanhe. Ele aceita. Maricruz diz que quer enganar o Emir. Otávio pensa novamente em Maria Alessandra. E diz que está querendo ver essa mulher por parecer com Maricruz. Maricruz diz que Teobaldo vai ser seu acompanhante. Carola, loira, diz que ficará com tudo e o cassino será todo seu. Teobaldo chega e avisa Carola que foi pedir permissão para se azentar umas horas. E que a senhorita Mendonça pediu que ele a acompanhe. Carola diz a Teobaldo que se cara em oferecer muito dinheiro a ele é para deixar a Mendonça sozinha com o homem. Teobaldo diz que não seria capaz de trair a confiança da moça. Maricruz já está acompanhada. Carola conta para Raíssa o que conversou com Alessandro. Teobaldo e Maricruz entram na limusine do Emir. Otávio chega até lá e vê que a senhorita saiu. Carola diz a Raíssa que o Emir deve estar apaixonado. Raíssa diz a ela que é um estúpido e depois não aproveita a oportunidade de ser rica. Carola diz que o comportamento da Mendonça está dando resultados. Maricruz acompanha o Emir. Os dois conversam. Otávio diz que já não duvida que é uma mulher fácil e que não tem comparação com Maricruz. Otávio não deixa de pensar em Maria Alessandra. Maricruz diz que da mesma medida do Emir em querer se caprichar por ela, ela também pode se caprichar de não servir de estante. Eduardo e Araceli ficam na praia tomando um sol. Eduardo diz que está apaixonado por ela. Araceli também diz estar. Maricruz diz ao Carim que ele não pode satisfazê-la. Carim diz que tem um imenso poder. Maricruz diz que o poder dele é todo material. Carim diz que também pode ajudá-la na índole moral. Maricruz pergunta se ele seria capaz de fazer sem pedir nenhum preço alto. Carim diz que poderia fazer e que vão conversar. Raiza diz a Carola que não acredita que a Mendonça levou o Teobaldo. Araceli e Eduardo estão apaixonados. Maricruz e Teobaldo estão no carro. Ela chega até o hotel e Otávio questiona se ela se divertiu muito. Ela diz que sim. Otávio diz que quer conversar com ela e para serem amigos. Teobaldo chega em casa e vê Araceli cantando. Teobaldo pergunta o que está acontecendo e o que ela deve que aproveitou sua ausência para ver o piloto. Araceli diz que sim. Teobaldo diz que ela sabe que ele nunca vai acertar essa relação. Teobaldo pede algo para comer. Otávio diz a moça que ela lembra uma menina que ele conheceu que se chama Maricruz. Maricruz diz ao Otávio que visitou o Emir Árabe e se divertiu muito. Carim conversa com Carola pelo telefone. Carim diz a Carola que vai pagar a ela uma fortuna por aquela mulher. Maricruz vê Araceli e Eduardo juntos. Maricruz diz que já o conhece e que deve ser um sem vergonha igual a outro piloto. Maricruz aconselhará a Araceli. Carola diz que não tem autoridade por essa dama e é a protegida de seu sócio. Eduardo diz a Maricruz que Araceli está com ele. Maricruz diz a Araceli que ela está abusando da confiança de Teobaldo. Eduardo diz que não aceita que ela o trate dessa maneira. Eduardo diz que está apaixonado por aquela moça. Carola diz sozinha que a Mendonça é uma estúpida em estar rejeitando Carim. Eduardo diz a Maria Alessandra para ficar tranquila e tudo tem seu tempo. Maricruz diz a Araceli que está salvando da dor de outras que sofreu como ela. Araceli sai dali e Eduardo não gosta. Maricruz está saindo e diz que Araceli vai odiá-la pois a moça está muito apaixonada por Eduardo. Quinta-feira, 1º de julho, Maricruz chega ao apartamento e vê Carim. Eduardo chega ao apartamento e avisa a Otávio que estava com Araceli, mas que apareceu aquela mulher que Otávio acha que é Maricruz. Maricruz pergunta a Carim como ele entrou ali. O moço diz que para ele não existem as portas erradas. Maricruz diz que ele aproveitou de sua ausência para entrar lá. O Emílio a convida para comer juntos. Eduardo diz a Otávio que a moça ordenou a Araceli para voltar até a casa de Teobaldo. Teobaldo diz se ela não quer voltar ao trabalho do cassino e que lá os homens decentes nunca vão querer ela como esposa. Araceli pergunta o porquê. Maricruz diz ao Carim que não está em disposição de comer com ele. Araceli diz que Teobaldo dá medo nas pessoas que a quer. Araceli diz que é Eduardo e que está apaixonada por ele. Teobaldo diz que ela não pode esperar. Araceli diz que não. Teobaldo então diz que está bem e Teobaldo manda Araceli falar com o Eduardo para ir até lá falar com ele. Maricruz diz a Carim para ir embora. O moço vai embora. Otávio diz a Eduardo para esquecer de Araceli. Ele diz que vai voltar e convencê-la de ir para a capital. Otávio diz que quando voltarem vai ao cassino para passar um tempo. Maricruz pergunta de Araceli a Teobaldo. Ele diz que ela está lá dentro. Maricruz diz ao moço que eles precisam conversar. Maricruz e Teobaldo conversam. Maricruz pergunta se Araceli está apaixonada por alguém. Teobaldo diz que sim e é um piloto. Maricruz diz que esse homem quer aproveitar de Araceli. Carim está na sua casa e diz que gosta das atitudes de Maria Alessandra e que ela tem que mudar de atitude, pois ele está se interessando seriamente nela. Maricruz diz a Teobaldo para fazer o que for necessário e que esse homem quer aproveitar de Araceli. Araceli ouve tudo e sai dali. Maricruz diz a Teobaldo para não deixar esse homem destruir o coração de Araceli. Maricruz conta a Teobaldo sua história e que ela era uma inocente também. Teobaldo pede perdão por perguntar. Não chega a seu apartamento. Ele diz que vai dizer a verdade ao seu pai para ele a proteger. Mas nesse momento não pode dar essa emoção tão forte pela doença dele. Maricruz roube as escadas. Otávio acompanha Raíza. Raíza diz a Otávio que no cassino tem muitas mulheres para se divertirem. Raíza diz que Karim está encaprichado com a mendonça, mas que ela o despreza. Maricruz chega. Otávio convida Raíza para acompanhá-lo para tomar álcool. Maricruz em pensamento diz em pensar que eu o amava e morria por ele. O pior é que eu o amo e sigo apaixonada, mas isso só vai consumar minha vingança sem piedade. Araceli está confusa pensando no que a mulher do cassino conversou com Teobaldo. Eduardo bate na porta da casa de Araceli. Maricruz chega até o escritório de Carola e diz que quer um acordo com ela sobre o cassino. Eduardo beija Araceli e diz que precisava vê-la. Eduardo diz que precisa que ela o escute. Araceli diz que tem medo de Teobaldo. Maricruz pede a Carola participação de 50%. Carola ri e diz que é muito. Carola diz que vai pensar. Maricruz diz que não tem tempo e tem que dizer agora. Maricruz diz que se Carola não der agora, não vai permitir que Karim volte no cassino. Carola pensa e diz que aceita as condições. Maricruz pede por escrito. Carola diz que ela vai ter que se conformar com sua palavra. Maricruz pede a ela que liquide todas as noites. Carola diz que ela deve ter sido roubada muito para estar desse jeito. Maricruz diz que sim e a roubaram tudo o que tinha até a alegria de viver. Maricruz sai e chega até lá embaixo no cassino. Otávio a vê e diz que sente pena dela e tem experiência com as mulheres. Maricruz pergunta-se com todas as classes. Otávio diz que na realidade pode não ser tanta experiência como a que ela tem com os homens. Maricruz dá um tapa na cara de Otávio. Ele sorri. Ela tenta bater de novo. Otávio a segura. Eduardo diz a Araceli para não dar bola para o que aquela mulher diz. Pois ela quer o separar. Araceli diz a Eduardo que essa mulher já falou com Teobaldo. Otávio solta Maricruz. Tony chega. Otávio sai dali. Maricruz agradece a Tony. Maricruz diz que perdeu os estribos. Mas não a convém. Ela diz que odeia Otávio. E por ele odeia todos os homens. Araceli diz a Eduardo que estava escondida. E ouviu tudo que Teobaldo falava com Maria Alessandra. Eduardo diz que nem ele e nem ninguém pode mandar nela. Já que ela não é nada deles. Araceli diz que ele a ajudou quando mais precisava. Araceli diz que amanhã eles conversam. Eduardo pergunta se ela vai amanhã para a capital com ele. Araceli diz que não. Eduardo sai. Karim chega até o cassino e pergunta se a moça está lá. Carola diz que sim. Karim vê a moça. Eles conversam. Depois Karim fala para o Mohamed começar a apostar. Raiza diz a Karola que a Mendonça está ganhando dinheiro com o Emir. Karola diz para ela não se preocupar. Mohamed diz a Karim que continua perdendo. Karim pergunta a Maria Alessandra se ela quer ser sua esposa. Maricruz pergunta se uma mais. Já que no costume dele é ter muitas esposas. Karola diz a Raiza que tem que suportar a Mendonça por Alessandra. Maricruz diz a Karim que não tem o que pensar. Ela pede a ele para não perder no jogo. Karim diz que está perdendo com prazer, já que está perdendo e ganhando ela. Araceli está triste por Eduardo. Maricruz vai até o escritório de Karola. Karola diz que ela foi muito bem e ganhou muito dinheiro. Karola entrega a Maricruz um envelope com parte do dinheiro que ela ganhou. Maricruz sai. Karola fica com a cara de nojo. Otávio diz a Eduardo que quando a mulher do cassino ou da bofetada, ele sentiu que estava sendo esbofeteado por Maricruz. E estava vendo ela. Maricruz vê o seu dinheiro e diz que vai guardar para seu pai. Maricruz lembra de quando se casou com Otávio. Otávio diz que não sabe o que quer dela. Otávio se pergunta porque se sente atraído pela mulher do cassino. Eduardo diz a ele que é melhor voltar. Otávio com Sônia e Eduardo com Jaque. Eduardo sai e Maricruz pensa quando tirou com os dentes o colar da lama e Lúcia a mandou. Ela chora e diz que todos terão que pagar pelo que fizeram ela sofrer. Maricruz está convencida que alguém pôs fogo na cabana de seu avô. A moça sofre. Otávio se lembra de Maricruz quando disse que ela é linda. Maricruz se lembra quando leu uma carta supostamente escrita por Otávio. Maricruz diz que vai trabalhar para sua filha, mas ela não terá pai. Maricruz diz que essa noite... Maricruz diz, essa noite eu tive o prazer de dar uma bofetada, como amo. Como vou seguir com a minha vingança sem destruir o meu coração. No dia seguinte, Carola chega até o cassino. Ela olha no cofre e vê que seu dinheiro não está lá. Teobaldo diz a Araceli que acabou de falar com Carola e ela estava tranquila. Tobias atende uma ligação de Maricruz. Ela pergunta do seu pai. Tobias diz que ele está melhor. Maricruz conversa com seu pai. Ele diz que está melhor e ela avisa que ganhou 5 mil dólares. Ela pergunta se ele quer que ela mande o dinheiro. Carola fica desesperada, toca a campainha, chamando Teobaldo. Ela parte para cima do moço e diz que a roubaram. Maricruz pede o número da conta de Alessandro. Ele diz que o dinheiro é dela e não vai aceitar. Maricruz diz que o cassino está indo bem. Alessandro pergunta da gravidez dela. Ela diz que vai bem. Teobaldo diz que pode ser um cliente do cassino. Carola liga para a polícia. Sandro pergunta quanto tempo Maricruz irá ficar lá. Ela diz que o tempo necessário para deixar tudo perfeito. A polícia chega até o cassino. Carola avisa a Raiza que roubaram todo o dinheiro do cofre. Araceli está lavando louça. Teobaldo chega e avisa que roubaram todo o dinheiro. E foi um tal de sorriso. Araceli fica com medo. Teobaldo diz para ela não ter. E que sorriso não roubou as pessoas boas. Araceli alerta Teobaldo do ladrão do cassino. Otávio diz a Eduardo que tem medo de estar se apaixonando por Maria Alessandra. Carola avisa a Maricruz que roubaram todo o dinheiro do cofre. Maricruz diz a Carola que ela é responsável por tomar conta das finanças do cassino. Maricruz diz que vai defender a fortuna até com as unhas. Modinha aprende Libra com a professora. Tobias também participa da aula dela. Maricruz diz a Teobaldo que já sabe do roubo do cassino. Pede a Teobaldo uma casa para viver com sua irmã. Na fazenda Narvaes, Lúcia já está de barriga. Ofélia ajuda. Lúcia pede a Ofélia que procure Miguel para chamar o médico. Maricruz começa a ver uma casinha. A moça entrega ela às chaves. Lúcia sente dores do parto. Ofélia diz para ela sentar. Maricruz fica sabendo que Carim tem propriedades pela ilha dourada. Miguel leva Lúcia até a caminhonete. Eles saem. Raiza diz a Carola que sabe o que fazer para Mendonça ir embora dali. Raiza pede a Carola que contrate alguém para dar um susto naquela mulher. Maricruz já está na sua casa e diz. Que mudada estou? O que iria? O que diria Lucien Arvaes se me visse assim? E como reagiria Otávio se tivesse certeza de quem eu sou? Algum dia vão pagar por tudo que me fizeram. Sim, em breve pode chegar o dia que eu compre a fazenda e os expulse de lá. Sexta-feira, 2 de julho. Lúcia dá a luz no hospital. Miguel e Ofélia ficam alegres. Tobias avisa a Mudinha que Maricruz vai mandar ela até Elia Dourada. Mudinha se alegra. Otávio chega até a pensão de Serafina e vê uma carta de Miguel que avisa que o filho dele já nasceu. Otávio diz a Eduardo que vai até a fazenda para ver seu sobrinho e também ver Maricruz. O médico diz a Maricruz que ela está bem e tem que se cuidar. Ele diz a ela que daqui a oito semanas ela dará a luz. José Antônio encontra a Santinha e diz que já nasceu o filho de Miguel e Lúcia. Otávio diz a Eduardo que tem muita curiosidade em saber como está Maricruz. Teobaldo vai até Carola. A velha pede um favor a ele sobre a espiante do cassino. Carola diz a Teobaldo para obrigar a protegida de Alessandro a irem embora da Ilha Dourada. Karim diz ao Mohamed que essa mulher é muito orgulhosa mas que vai insistir nela. Carola manda Teobaldo assustar a moça. Lúcia chega com seu bebê até a fazenda. Otávio também chegou lá. Otávio diz que foi conhecer seu sobrinho e ver Maricruz. Maricruz pergunta a Raiza se Karim vai gostar do vestido daquele jeito. Raiza diz que sim. Lúcia diz que não o esperava e ele chegou sem avisar. Otávio conhece seu sobrinho. Carola diz a Teobaldo que ele já sabe o que tem que fazer para obrigar que a moça vá embora de lá. Maricruz chega até a casa de Teobaldo. Araceli diz para ela ir embora. Otávio pergunta de seu irmão. Lúcia diz que ele deve estar para chegar. Otávio pergunta o que aconteceu com a casa que mandou construir para Maricruz. Maricruz diz a Araceli para não a odiar e que esse homem não tem boas intenções com ela. Maricruz diz que Teobaldo é bom e gosta de Araceli de verdade. Araceli diz para deixá-la sozinha. Maricruz aconselha Araceli. Depois sai. Lúcia diz a Otávio que Miguel está ocupado nisso. Otávio diz que vai pegar o cavalo e ir até a cabana de Maricruz. Otávio está saindo. Lúcia manda ele esperar e diz para ele não ir ver Maricruz e esperar Miguel. Carola diz a Teobaldo que não a convém da Mendonça a estar espiando. Teobaldo diz a Carola para ela o demitir se quiser, mas ele não vai fazer isso. Teobaldo sai. Carola fica enfurecida. Lúcia começa a falar de sua gravidez com a proposta de deixar Otávio mais tempo na fazenda para evitar que ele veja a cabana de Maricruz toda destruída. Otávio não aguenta esperar e sai. Miguel sai atrás de Otávio que foi na cabana de Maricruz. Lúcia pergunta a Eusébio o que ele faz bebendo. Lúcia joga a garrafa de pinga de Eusébio e depois o dá um tapa. Lúcia diz para Eusébio não beber nada, pois Otávio não pode saber que eles são culpados pela morte do seu Ramiro. Otávio chega até a cabana de Maricruz, vê tudo destruído. Eusébio diz a Lúcia que ninguém irá saber. Miguel diz que ali estava a casa de Maricruz. Otávio ri e diz que então ele já fez a casa com o dinheiro que o mandou. Alessandro recebe um e-mail de Maricruz contando tudo o que acontece por lá. Ela avisa que vai dar à luz daqui a algumas oito semanas. Alessandro diz a Tobias que tem um pouco de força e vai até ele dourado a falar com Carola. Tobias diz a ele para não ir e que ele tem que esperar e estar totalmente bem para a filha dele. Miguel avisa Otávio que ninguém pode evitar. Otávio pergunta o que e se Maricruz morreu. Miguel diz que ela não, mas o avô dela. Miguel diz que a casa se incendiou e o senhor acabou morrendo queimado ou asfixiado. Otávio corre até a cabana. Ele tropeça. Miguel diz que Maricruz foi embora dali, para sempre. Otávio sofre. Tobias diz a ele que pode ser que a filha dele já esteja casada quando a encontrar. Alessandro diz que quer encontrar sua filha antes de morrer. Otávio pergunta a Miguel se Maricruz foi para a capital. Maricruz está querendo ver Otávio no cassino. Ela se pergunta por que quer vê-lo, já que o odeia. Karim está procurando por Maricruz. Carola diz a Maricruz que Karim a quer agradar. As duas conversam sobre o Emir. Mohamed chega procurando por Maricruz e diz que Karim quer vê-la. Miguel diz a Otávio que provavelmente Maricruz foi para a capital. Otávio pergunta como aconteceu tudo. Miguel diz que logo depois que ele foi embora. Otávio diz que se sente culpado pelo que aconteceu com Maricruz. Maricruz diz que a Alteza quer que ele vá já agora. Maricruz diz ao Maricruz que daqui a uma hora. Otávio pergunta a Miguel se falou com Maricruz antes de ir. Miguel diz que sim. O descarado diz que ofereceu até a casa e deu um pouco de dinheiro a ela. Maricruz chega até o salão de festa do cassino e conversa com Karim. Karim diz a ela que quando quer algo não repara em nada. Maricruz diz a ele que o orgulho e a dignidade ele não vai deixar se pisotear por uma mulher. Miguel diz a Otávio que esse foi o destino de Maricruz. Otávio ainda se culpa pelo que aconteceu com Maricruz. Karim pergunta qual o transporte que Maria Alessandra usa. Ela diz que táxi. Karim diz que vai dar um presente a ela. Miguel e Otávio chegam até a casa da fazenda. Otávio diz que vai voltar só amanhã para a capital. Maricruz diz a Karim que ele só quer o seu corpo e a converter em uma das suas mães. Miguel avisa a Lúcia que Otávio vai ficar essa noite na fazenda. Teobaldo diz a Maricruz que quer falar com ela. O moço revela que alguém quer fazer mal a ela. Miguel diz a Lúcia sobre o que disse de Maricruz a Otávio. Teobaldo diz a Maria Alessandra que ela tem inimigas e que é Carola. Maricruz diz que não tem medo dela. Teobaldo avisa que Carola contratou alguém para dar um susto nela. Otávio chora e se lembra de Maricruz. Miguel pergunta como ele se sente. Otávio diz que ele não pode imaginar. O Maricruz está em uma casa. Um ladrão a ameaça com uma arma. Otávio diz que vai encontrar Maricruz. O ladrão ameaça Maricruz. Ele pede dinheiro e há joias. Ela não se dá por vencida e diz para ele se atrever a atirar nela. Miguel diz a Otávio que não sabe de nada. Otávio grita com ele. Lúcia diz que vai dizer tudo. Lúcia diz que vai contar exatamente o que houve com Maricruz. O ladrão diz a Maricruz que ela vai morrer. Teobaldo quebra um vidro na cabeça do ladrão e diz para Maricruz não se preocupar. Ele diz que vai sumir com o ladrão para ele não acordar. Lúcia diz que voltou a receber Maricruz e tratou bem, mas Maricruz a roubou. José Antônio chega até a casa de Santa e avisa que Otávio está na fazenda e anda procurando por Maricruz. Maricruz chega até o escritório de Carola. A velha diz que soube que assaltaram Maricruz. Maricruz diz que não aconteceu nada. Maricruz diz que esse assaltante foi mandado por alguém. Lúcia inventa mentiras sobre Maricruz a Otávio. Maricruz diz que por agora não pensa em fazer denúncia, mas está preparada para uma próxima vez. Ela diz que pobre de quem tentará eliminar de novo, que não irá viver para contar a história. Otávio pergunta a Lúcia se ela tem certeza que Maricruz a roubou. Lúcia diz que está certíssimo e que o inspetor pegou o colar e a levou presa. Lúcia conta sobre um incêndio na cabana de seu Ramiro. Santinha diz a José Antônio que Miguel e Lúcia devem ter dito mentiras e que ela tem que dizer tudo a Otávio. Santa cobina de José Antônio dela falar com Otávio. No cassino, Carola diz a Tony que o plano dela fracassou. Carola pede a Tony que se encarregue desse assunto. Tony diz que não pode chegar ao extremo. Carola diz a ele para dar um susto, pelo menos em Maricruz. Maricruz olha no computador que Carola anda roubando o dinheiro. Maricruz mostra a Carola os papéis. Lúcia diz a Otávio que não se sente culpada, não sente culpa de nada. A cobra diz que Maricruz a deu pena, mas que ela foi uma ladrona. Maricruz diz a Carola que ela está ficando com o dinheiro que pertence ao seu Alessandro. Maricruz diz que quer comparar e é agora. Santa está no aguardo para falar com Otávio. Carola diz a Maria Alessandra que sabe que ela é a protegida. Maricruz diz que não irá permitir que ela continue roubando. Carola diz a Maria Alessandra para irem, agora, ver os resultados. Maricruz se irrita com ela, pois Carola diz a ela que as coisas não vão continuar bem e que não se sente atraída por ela, como Karen e Alessandro. Maricruz diz para ela ter cuidado. A moça tenta bater em Carola. Carola a segura e diz para ela tomar muito cuidado. Maricruz sai. Carola diz que não pôde esperar três dias e tem que desaparecer com essa já. Otávio está tomando café e se lembra de Maricruz. José Antônio avisa a Otávio que Santa quer falar com ele. Otávio vai até Santa. Santa o abraça. Santa diz que Maricruz não é ladra e inventaram isso para se desfazer dela. Miguel diz a Lúcia que não sabe como ela teve coragem de dizer aquilo. Eusébio diz a Lúcia e Miguel que Otávio está falando com Santa. Santa diz que fizeram muito mal a Maricruz. Carim diz a Muhammed que arrumou umas joias para a Maricruz. Ele pergunta se vai impressionar a ela. Muhammed diz que toda mulher se impressiona, mas que a forma dessa é rara de ser. Carim diz que por isso gosta dela. Carim diz que se Maria Alessandra não aceitar, terá que se convencer que não há dinheiro que a compre. Santa conta tudo como aconteceu com Maricruz a Otávio. A senhora está contando sobre o colar. Lúcia chega e pergunta o que ela faz ali, já que está proibida de ir à fazenda. Maricruz recebe uma joia de presente. Dorme, Cari. Otávio diz que Santa estava contando tudo. Lúcia pergunta se Santa tem provas do que diz. Ela diz que não, mas que descobriu tudo e por isso que Lúcia a expulsou da fazenda. Santa diz que Lúcia também tem a ver com o incêndio da cabana de Maricruz. Lúcia diz que vai denunciá-la para ela mandar para a cadeia. Santa diz para ela mandar. Maricruz recusar a joia do Emir e manda o homem levar.